bora garei Paraná, Catarina do nóis aqui em cima eu tô sem arma nossa, que bosta te matou eita porra mas parece eu jogando eu passei meu lab pro Flávio, hein? tá vindo, já briga feia aqui, de idoso e eu sem arma? só bater um cara na faca na minha mente, eu tinha dado dois tiros nele ele não tinha entendido nada, tinha virado pra tiro e dado dois tiros no outro na minha mente um tiro encaixou no meio do peito dele caramba, Maria acabou minha munição não 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 eu tô aqui embaixo, meu embaixo não 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 você está O que é isso? Não tem nada Chegou aqui Eu tenho um lotado já Eu vou te dar um Tomi Tomi, 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 Tomi Eu não tenho a raça de risco Agora eu vou te dar um tom Deixa eu te dar um cheio Vou lá ver se já chegou, tá, galera? Opa, ainda tem 50 no Pix se rolar o GG? Eu gostei, pô Tem mais aí, galera? Bora, mais desafio Chegou, família Ó, toma desafio também, hein, rapaziada? Tem cara aqui em cima, velho Em cima de você, você fala? Em cima de mim, querido Como é que é? Cuidado, cuidado Menino Fica aqui, H.E. Hum? Não, não foi, cara Caralho padastro, mano E aí, safadão, vem E aí, safadão, vem E o outro de uma Que boa Carregando a MG3, tá? Em cima da caixa d'água Tem aqui, né? Eu bem de cima da caixa d'água Tem aqui, né? Marque a localização Marque a localização Se você for um telhado, você tá dentro da casa, tá? Vou pegar o scout, tá? Vou pegar o scout, tá? Dentro da casa Meu Deus Meu Deus Que caos aqui Que isso? Minha irmã Que caramba 55.5% é nada Chega de maluco Chega de maluco Pegou de bandeja ali velho do nada assistindo a minha live, tá vendo aí, o suporte do suporte se chegar alguém pra matar as nossas monedas ninguém vai ver a gente caralho, você fez a voz igualzinho de quem, meu Deus do céu? é o Gohan é o Gohan? caralho, igualzinho é a porra o meu pai tinha aqui meus livros de matemática relatílicos de controle e meus livros de aprendizagem caralho o meu pai é o vovoo é uma alça de lera caralho igualzinho eita, me arrasta nessas limitações olha o caralho, safadão tá maluco, tá maluco tá maluco não, só viu igual é essa aí eita porra, tô rafado eita o que é errado? opa, aqui, 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 aqui eita eita achos que é isso que tá tentando fazer o o eita tem mais eita eita na casa de trás também triplex caralho, ser ansiado, ai não ai meu deus em cima do telhado lá e lá em cima também mas irmão não é simão mas irmão é simão cobertura a abertura lá cobertura e os cara vagabundo vai tomar no rabo é ganha aí para gente ganhar meus 50 aí e para deixar o trabalho e quem não faz paga para mim aqui é o padrão da live se vira e aí botaram pressão no fogo e esse maria e aí tá direito 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 aí ó o maluco não é um polímpio ali o que é na esquerda aí é isso 95 aí 95 tem um cara e tem uma negativa aí apareceu nossa senhora e tá escurando tá escurando ela acha que tá escurando tá escurando ela acha nossa senhora é para fora de uma passagem se já falei com ti mano e sabe onde é que eles vão estarem indo é e é dos cara lá mesmo e xx vai ó e o eu olho na Pedra na Pedra a Homem é o governo Homem Ih, que nervoso Ah, não caiu de queda, eu tomei não Estamos aqui Vou desmocar e tirar o carro Esse é o menorzinho Ah O que tu tá reclamando aí, rapaz? GG, rapaz Nós somos os melhores Ótimo Nós somos os melhores Quem ganhou paga também Bora Já sobrou a você 20 aqui, com certeza 2.528 de dano 6 1 15, totalizando 35 45 42 42 42 42 43 43 44 44 44 44 44 44 45 44 45 45 45 45 45 45 46